Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de apresentação. Hoje eu vou te apresentar um imóvel no condomínio Vilagem Provence, em São José do Rio Preto. Esse condomínio fica localizado na região sul aqui da nossa cidade, uma região muito valorizada. E hoje eu vou te mostrar algo assim ó, essa casa ela tem 276 metros de terreno. E aí você pode me perguntar, mas o que que faria num terreno de 276 metros? Essa casa ela tem 164 metros de área construída, e foi um projeto bem diferenciado aqui dentro desse condomínio. Olha a vista que você tem, sobrou um espaço muito bom, uma piscina grande, com hidro, cascato, um jardim todo em volta da piscina. E olha um detalhe legal, quando nós chegamos aqui, estava falando aqui para o nosso videomaker, olha que interessante que ficou. Todos os dormitórios, como vocês podem ver, todos os dormitórios tem porta-balcão. E o legal, você abre essa porta-balcão, você tem vista para a sua piscina. Eu não liguei a cascata aqui, porque senão vai atrapalhar no áudio do vídeo. Só que gente, ficou, na hora que nós chegamos aqui, eu fiz um outro vídeo dela com a cascata ligada. Vocês vão ver como que ficou lindo. Então o projeto dela, ficou um projeto em U. Aqui a área gourmet, você fica até o final do vídeo, que eu vou... Só mostra só um pedacinho aqui para eles. Ó, aqui a área gourmet e sala dois ambientes. Mas vamos lá, para vocês verem os detalhes aqui dos dormitórios. Mas primeiro, vamos começar por aqui, para vocês verem. Ó, aqui nós temos a parte da lavanderia, ó, lavanderia. Você chegou aqui na sua casa, esse aqui está trancado, esse portão. Só que no final do vídeo vocês vão ver a fachada da casa. Então você precisa ficar até o final desse vídeo para você conhecer a fachada, que olha, dispensa comentários. Aqui nós temos a lavanderia. Olha como que ficou. Ficou numa área bem privativa, a lavanderia toda fechadinha. Essa é uma lavanderia nem suja. Na hora que você colocar sua máquina de lavar aqui, sua lava e seca, olha, toda com armários aqui na parte de cima. Olha que legal. Então as coisas ficam bem organizadas. E aí você coloca a sua roupa para secar aqui nessa parte. Aqui nós temos, olha lá, que fica a parte da casa de máquina, de piscina. Então você guarda as coisas de piscina aqui em cima, aqui dentro. Fechou aqui essa porta, você tem só a sua área gourmet, sua área de lazer te aguardando. Às vezes, gente, o pessoal me pergunta assim, mas onde que eu vou colocar as espreguiçadeiras? O pessoal gosta de colocar as mesinhas aqui em volta. Às vezes você tem criança. Então aqui sobrou bastante espaço em volta da sua piscina. Aqui nós temos um chuveirão, colocou um chuveirão aqui. Tem um chuveirão e nós temos mais um banheiro lá fora, aqui para atender a parte da área externa. Mas vamos lá, vamos lá para vocês verem a parte dos dormitórios. Casa toda com móveis planejados, piso porcelanato, rodapé embutido. Olha a parte dos armários. Gente, uma casa muito bem acabada. O acabamento da casa é bem diferenciado. Primeiro banheiro. Banheiro com piscopida, já com espelho, box de banheiro. Aqui vamos lá, para vocês conhecerem. Só para vocês terem uma noção, a parte da sala começa aqui. É essa parte aqui. Mas você só vai conhecer se você ficar até o final desse vídeo, tá? Senão você não vai conhecer essa parte. E é a parte que eu vou falar para vocês, gente. Vale a pena. Ficou uma sala bem espaçosa, com o pé direito alto, integrado com a área gourmet. Aqui nós temos um roupeiro. Olha lá. Olha o espaço desse roupeiro. Vou mostrar aqui para eles. E aqui nós temos esse dormitório. Ele é praticamente igual aquele primeiro que eu mostrei para vocês. Eu vou mostrar aqui o detalhe. Lembra que eu falei para vocês no início do vídeo, a vista que você tem aqui da área. Olha lá. Todos os dormitórios, você abre a sua porta-balcão. Olha a vista que você tem. Fora o vento que corre, né? Como tem bastante espaço, gente, muito fresquinha a casa. Esse aqui é praticamente idêntico àquele lá. Então aqui é a parte da cama. Ali para você, uma sugestão de TV. Banheiro também idêntico àquele outro. Dá uma olhada. E um detalhe, né? Armários de banheiro, pia esculpida. Então vocês podem notar aí no vídeo que é uma casa bem completinha. Você vai trazer mesmo as suas pertences. Aqui nós estamos na suíte. E olha daqui. Mostra para eles daqui o detalhe. Olha o tanto de armários que nós temos aqui. Gente, armários nessa casa tem muito armário. Aqui se você fechar. Eu vou fechar aqui para vocês verem. Fechou. Então você fica aqui no teu closet, banheiro. E aí na hora que nós abrimos essa porta, você tem acesso lá a parte onde vai ficar a sua cama. Cuba dupla. Olha lá para vocês verem. Olha os detalhes desse banheiro, gente. Tudo no marmorizado. Casa com água quente. Chuveiro duplo. Todas as torneiras. Tudo monocomando. Olha aqui o detalhe. Ah, e esses dias me perguntaram também. Mostra aqui, ó. Me perguntaram como que faz para dar manutenção nesse tipo de pia. Olha aqui, ó. A pedra é solta, tá vendo? Se essa dá para vocês verem daí. Mas a pedra aqui é solta. Então quando vai dar manutenção, é só tirar essa pedra. Olha lá. Tirou a pedra e você faz a manutenção normal. Tem algumas casas que o pessoal deixa até sem a pedra. Mas esse aqui é um detalhe muito legal. Então, gente, só para tirar a dúvida aí da questão da pedra, capi esculpida, a manutenção é normal. Desde que for desse jeito. Tem umas que não dá. Mas isso aí foi antigamente, quando começou a fazer esse tipo de pia. Agora tá tranquilo. Casa toda rebaixada de gesso. Por que é rebaixado, gente? Em cima tem a laje, tá? Todas elas têm laje. É raro as casas que não é laje, que é só gesso. Mas os proprietários colocam dessa forma para a luz ficar embutida. E aí não fica aquela luz aparecendo. Fica só o detalhinho, tá? E aí, vamos lá para vocês verem. Olha aqui a vista. Quando eu falo para vocês que a vista é linda. Olha aqui, ó. Olha essa vista. Gente, quando eu falo dos condomínios aqui de São José do Rio Preto, até nós lançamos uma série aí no nosso canal do YouTube, que nós vamos agora mostrar todos os condomínios aqui de São José do Rio Preto. Tem alguns condomínios que eu ainda não consegui gravar. A gente já gravou vários, mas eu não consegui gravar alguns porque é muito restrito. Quando a gente entra, a gente entra como corretor, só se tiver algum amigo nosso que mora dentro do condomínio. Então a gente fica restrito para ficar gravando. Tem alguns condomínios que eu não consigo ficar andando. Se a gente falar que vai em uma determinada casa, não dá para ficar andando lá dentro do condomínio. Mas eu vou dar um jeito. Gente, vocês vão conhecer cada condomínio aqui de São José do Rio Preto. Faço questão de mostrar para vocês. E os que eu não consegui, vocês podem vir conhecer comigo que vocês são meus convidados. Aqui mais um banheiro para atender aqui a área externa. Isso aqui é muito importante, tá gente? O pessoal, antigamente, o que o pessoal fazia? Era só um lavabo. Só que quando você faz só um lavabo, às vezes você sai da piscina, quer tomar um banho e aí é lavabo, aí acaba te deixando limitado. E isso aí no custo da casa não vai aumentar praticamente nada. Você colocar mais um chuveiro, esses detalhinhos, não vai mudar nada. Então, pessoal, hoje, a maioria dos construtores, o pessoal que está fazendo as casas, pelo menos aqui na nossa região, o pessoal está optando mais em fazer o banheiro. Então, coloca aí nos comentários para mim se você prefere o banheiro ou se você faria somente um lavabo. Coloca aí, banheiro externo ou lavabo externo? Coloca aí. E uma outra coisa, não deixe de comentar aí no nosso vídeo, deixar o seu like, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve no canal, ativa o sininho, que a gente tem bastante conteúdo para passar para vocês. Aqui nós estamos na área gourmet. Eu vou mostrar a primeira sala. Uma sala, dois ambientes, com o pé direito alto, iluminação toda embutida, com sanca toda em volta. E aqui, vem cá para vocês verem. É aquela porta que eu falei para vocês da área privativa dos dormitórios. Então, você chegou da casa, você já tem essa parte da sala, que aqui você vai fazer a sua sala de TV, sua sala de jantar. Tem a área gourmet. Olha lá, churrasqueira já com coifa, balcão. Gente, olha que revestimento bonito. Olha o revestimento dessa churrasqueira. Essa churrasqueira aqui, só faltou o seguinte, eu vou fazer o compromisso com vocês. Só faltou o grill e a parrilha aqui. Então, se você comprar a casa na Sumaris, eu vou dar de presente o grill com a parrilha. Então, já está feito o combinado, me procura e você pode me cobrar. Você falou no vídeo do YouTube que você ia dar de presente. Beleza? Está feito o trato. Aqui nós temos, debaixo da ilha, aqui para você colocar o seu forno. Aqui para colocar a lava-louça, geladeira. Olha o tanto de armários, gente. E aqui, olha, torneira. Olha, meu videomaker ficou com medo dela estar ligada. Ele fez até uma careta, gente. Ficou com medo de se molhar? Tem muito trabalho ainda, né? É, hoje o dia está só começando, né? E aqui, gente, vamos lá? Eu vou mostrar para vocês. Lembra que eu falei no início do vídeo, né? São 164 metros quadrados de área construída. E vocês viram a dimensão da casa. Então, nem sempre é a questão do tamanho do terreno ou tamanho do projeto. E sim, o jeito que ele foi. Se ele foi feito por um arquiteto, um arquiteto bom, um engenheiro bom, que soube aproveitar. Por que eu estou falando dessa forma? Às vezes eu vou em casa que tem um terreno de 400 metros quadrados e não tem o que essa aqui tem. Então, sempre que vocês forem ver casa, é uma dica que eu dou. Não vai muito pela metragem, pela área construída. Vai ver a casa pelo projeto. Lógico que você não vai comparar uma casa de 80 com uma de 160, igual essa. Só que se for uma de 150 para uma de 180, dependendo da dimensão. Aqui nós estamos no escritório. E aí, agora, vamos lá para vocês conhecerem a fachada dessa casa. Olha um detalhe. Porta de alumínio pivotante. Gente, olha que porta linda. Toda no lambril. Uma porta dessa aqui é para o resto da vida. Isso aqui ela não acaba nunca mais. Pode bater chuva, pode fazer o que for. Toda a parte da área externa, toda na pintura cristal. Quatro vagas de garagem, sendo duas cobertas e mais duas na parte descoberta. Bastante ara verde na casa, um jardim. Iluminação de LED toda aqui em volta. E olha essa fachada. Olha lá. Essa casa aqui, você olhando ela para o lado de fora. Quando a gente chegou aqui, parece até um sobrado. Mas hoje o pessoal está fazendo a casa cada vez mais alta. que ela fica mais imponente, fica uma casa que realmente ela chama atenção. Com esses detalhes, todo ripado, porta de alumínio, tudo com LED em volta. Então, se você estava procurando uma casa em condomínio aqui em São José do Rio Preto, eu te convido a vir conhecer essa casa pessoalmente. casa no condomínio Vilagem Provence, zona sul de São José do Rio Preto. Uma ótima oportunidade para você e para a sua família. Espero que vocês tenham gostado. Não deixa de comentar nesse vídeo, de deixar o seu like e agendar a sua visita comigo. Toda a descrição da casa está aí no vídeo. Espero que vocês tenham gostado e aguardem a sua visita.